O que é a presidenta Dilma Rousseff? Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Beck. Após o encontro, ele e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, conversaram com a imprensa. Acompanhe a entrevista. O que o presidente vai mostrar esse dinamismo com a organização, com o APO, com o Mayor e com o Governo, e que todos estão unidos e atrás desses campeões de Olimpíadas 2016 Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nós vamos ver mais dinamismo nas preparações, mesmo porque o tempo é chave. Eu tenho certeza que a presidente e o governo, o governo do Estado, a Prefeitura, a APO, o Comitê Organizador, estão todos unidos e todos trabalhando em conjunto para o sucesso dos jogos. But we did not only agree on the organizational side of these Olympic Games, we also agreed on the social values these Olympic Games can and will promote here in Brazil and to the whole world. These Olympic Games here will leave a great legacy to the Cariocas and to the Brazilians, because with the new infrastructure, they will create more jobs in Rio and in Brazil. With all the efforts being undertaken on the social side, they will lead to a cohesion, to even better cohesion of the Brazilian society with the media village and also with the Olympic Village, they will make a contribution to even better housing. Os Jogos vão deixar um grande legado não só para os cariocas, mas para todos os brasileiros. Com a nova infraestrutura e com todos os esforços que estão sendo feitos, vão levar a uma coesão maior, não só entre os governos, mas também entre a imprensa e as autoridades olímpicas. Isso vai resultar num benefício para a cidade. E porque, in the Olympic Games, the athletes from all the 204 national Olympic committees from the whole world are living together in one Olympic Village, these Olympic Games send a very, very strong message to Brazil and to the whole world, a message of anti-discrimination, a message of anti-racism, a message of tolerance and a message of respect and a message of respect and I think this is something what you can achieve with the Olympic Games games best and you can achieve it for the whole society of a country and you can convey this message to the whole world. Nos Jogos Olímpicos, vamos ter atletas de todos os comitês olímpicos de 204 países vivendo juntos na vida olímpica. Isso manda uma mensagem anti-discriminação, anti-racismo, uma mensagem de tolerância e respeito. Essa é o que há de melhor, essa mensagem é o que há de melhor nos Jogos Olímpicos, deixando isso de exemplo para novas gerações. E eu tenho certeza que depois de esses Jogos Olímpicos, o povo de Rio, o povo de Brasil vão dizer, como, por exemplo, o povo de Barcelona ou o povo de Munique do, há uma cidade, há um Rio de Janeiro antes de Jogos Olímpicos, e há um melhor cidade, se isso em Rio de Janeiro é possível, que há uma cidade ainda melhor depois dos Jogos Olímpicos. a população do Rio, como fez a de Barcelona, vai dizer que os Jogos Olímpicos deixaram uma cidade melhor, e ele fez uma brincadeira, como se fosse possível melhorar o Rio, mas que os Jogos vão deixar uma cidade melhor para a população do Rio do que eles encontraram. Então, você me vê feliz com a grande comitência do presidente do Brasil, com a grande comitência de todos os jogadores na organização dos Jogos Olímpicos Olímpicos, e você me vê muito, 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 com os Jogos Olímpicos Olímpicos 2016 em Rio de Janeiro, Brasil. Obrigado. Então, vocês estão me vendo contente com o grande compromisso, com o grande empenho de todos os entes envolvidos na organização dos Jogos, e muito, muito confiante que o Rio de Janeiro vão ter grandes Jogos em 2016. Muito obrigado. Can I ask you a question? Are you worried about the time, the schedule? Everything is on time. Do you think there's not going to be any delays? Now, as I said, we are very confident. We have seen great progress in the last couple of months. The organizing committee has worked extremely well. But on the other hand, the president also made it very clear that time is key and that we do not have any day to lose. And this is why this close cooperation of all the stakeholders is so important. And this is why I am so satisfied and happy with the commitment of the president to ensure this close cooperation. A question was about the concern with the time. We are quite confident with the great progress seen in the last months. I would like to know from the committee how much do you expect that the Brazilian government will pay in costs to guarantee the event in 2016? How much does it going to cost? Now, this is not about our expectations. In the Olympic Games, you have always two different kind of the budgets. The one is the operational budget for the Olympic Games. And there, Rio, will be around the budget for all the previous games. And these budgets regularly are even profitable because the IOC is making a great contribution to this budget, to this operational budget. The other budget is the investment budget where it is about the improvement of the airport, where it's about new infrastructure, where it is about housing. But these are not costs of the Olympic Games. These are the investments in the future of a city and of a country. And I think this is the great legacy you can see because there, the Olympic Games serve as a catalyst for the improvement of the infrastructure, serve as a catalyst for more housing projects. This is not about the 17 days of the Olympic Games. This is about for many generations of Cariocas and Brazilians to come. Do you have a number? He said that there are two types of different budget budget. One is budget to organize the games specifically. This budget should, according to him, do lucro because it comes from the receipts of the patrons. And the International Committee has a great contribution in this budget. The other part of the costs are investments in the future. Investments in housing, transport, infrastructure. The games are a catalyst of this investment. This may I just add because you look not very happy yet that the operational The operational budget will be presented to the public and also to the IOC very soon. But from what we know now already I can assure you that this will be a very reasonable operational budget. and that there the organizing committee is working very hard there to respect the budget limitation and to make it really reasonable and the IOC will make its contribution and it will be a big contribution to the profitability of this budget. Mais o orçamento vai ser divulgado em breve não só o orçamento do comitê mas o orçamento de todos os entes que participam da organização dos jogos. A minha pergunta para o presidente do comitê internacional é se a sua visita aqui ao Brasil foi para dar um puxão de orelha nas autoridades brasileiras já que aqui no Brasil costuma se deixar tudo para cima da hora. E uma outra pergunta também é sobre a questão da segurança pública no Rio de Janeiro o COI teme ser alvo de protestos assim como a FIFA foi durante a Copa das Confederações. dois perguntos se você quer traduzir as duas perguntas a primeira parte da pergunta foi perguntar se a sua visita aqui foi para chamar a atenção para o Brasil governo que as coisas não mudam como a IOC e a segunda pergunta foi se você preocupa em alguma forma ou o que é a sua visão sobre a public security em Rio de Janeiro? No, first of all as I said before the visit here was to show our commitment to the success of these games and to discuss how we can even better cooperate to make these games successful this is why this meeting was so positive and looking into the future and this is why I'm so happy about the dynamism of the president secondly security is a concern for every big international event nowadays unfortunately wherever they take place you have to face security issues you have to face threats but also in this respect the president made it very clear that Brazil and the Brazilian authorities will do everything to make these games safe and I'm sure the athletes in four years time they will not only feel safe they will feel very much welcome and they will enjoy Rio de Janeiro and they will enjoy Brazilian hospitality as we all do over the years Obrigado Thank you very o objetivo da visita foi mostrar o nosso compromisso e discutir com a presidência como que nós podemos trabalhar juntos trabalhar melhor Eu fiquei muito contente em ouvir da presidência as mesmas palavras. Na questão da segurança, a segurança é, obviamente, uma preocupação em qualquer evento de grande porte, em qualquer lugar do mundo. E a presidência deixou muito claro que o governo brasileiro e as autoridades brasileiras vão cuidar da segurança dos jogos e que os jogos serão seguros. Os atletas e os turistas que virão ao Rio vão se sentir em segurança e vão poder aproveitar a hospitalidade dos brasileiros e as hospitalidades dos cariocas. Boa tarde, senhoras e senhores. Foi a primeira reunião da presidente Dilma e do governo brasileiro com o novo presidente do Comitê Olímpico Internacional, que o assumir solicitou uma audiência para retomar como novo presidente o acompanhamento e a preparação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Foi, portanto, uma primeira conversa na qual, como aqui disse, o presidente do Comitê Olímpico Internacional reafirmou o compromisso e a determinação do Comitê Olímpico Internacional do Comitê Olímpico Internacional da Rio 2016 em realizar todo o esforço para fazer dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 aquilo que é a expectativa do mundo e do Brasil. Naturalmente, a presidente Dilma reafirmou o compromisso e a determinação do governo brasileiro em cumprir todos os compromissos relacionados com a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e também a determinação pessoal da presidente, a determinação do governo brasileiro em fazer todo o esforço que estiver naturalmente ao alcance do governo para cumprir as expectativas do mundo e do Brasil em realização aos Jogos Olímpicos. Nós temos o Ministério do Esporte empenhado nessa tarefa, nós participamos da escolha do presidente da Autoridade Pública Olímpica, da APO, que acabou de assumir as suas funções e que tem também enorme responsabilidade na preparação dos Jogos. Nós trabalhamos em cooperação com o governo do estado do Rio de Janeiro, com a prefeitura do estado do Rio de Janeiro, estavam presentes o governador Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Rio 2016, o doutor Nuzma, o presidente da Autoridade Pública Olímpica, e isso representa o elevado compromisso do Brasil e de todos os entes nacionais envolvidos nesse esforço em assegurar todas as condições para a realização plena dos Jogos de 2016. A questão do orçamento, se o governo federal ou dentro da matriz de responsabilidade de algum órgão público vai assumir mais custos para a realização das Olimpíadas, por exemplo, o Parque de Deodoro, da Copa também, da Copa de Curitiba. Está certo. Nós estamos preparando e devemos anunciar por esses dias a matriz de responsabilidade olímpica. Nós estamos nos últimos detalhes e ela é que define, em grande parte, o orçamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Então, nós estamos definindo os detalhes e essa matriz deverá ser anunciada dentro de poucos dias. Em relação ao Paraná, eu falei ontem ainda com o prefeito de Curitiba, prefeito Gustavo Fruite, com o governador do Paraná, governador Beto Richa. Enviei o secretário executivo do Ministério do Esporte, o professor Luiz Fernandes, que ontem esteve reunido com o governador, reunido com o prefeito. Ontem à noite, conversei ainda com o secretário-geral da FIFA em Cuiabá sobre as medidas adotadas pelo governo e pelo Ministério do Esporte. Relatei a minha conversa com o governador Beto Richa e com o prefeito Gustavo Fruite. O secretário-geral da FIFA deve, a essa altura, estar chegando, se já não estiver, em Curitiba. E todo o nosso esforço é no sentido de tomar as medidas que garantam o estádio do Paraná na Copa do Mundo de 2014. É esse o esforço que nós estamos fazendo. Você tem um teto de gasto que o governo planeja? Nós estamos encerrando os preparativos, 95% dos preparativos concluídos, para anunciar a matriz de responsabilidade. O que é de gasto público na Olimpíada foi o que nós tivemos no orçamento do Ministério do Esporte em 2012 e 2013, o que é do conhecimento dos senhores. Portanto, o orçamento final está associado à divulgação da matriz de responsabilidade do que deverá acontecer dentro de dias. Essa foi a entrevista do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Beck. Eles se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. O tema da conversa foram os preparativos para as Olimpíadas de 2016. Thomas Beck disse estar confiante com a organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.